E no Rio Grande do Sul, os moradores de Rolante têm recebido ajuda de cidades vizinhas para se recuperar da enchente que atingiu o município essa semana. Nas ruas, a história de milhares de famílias se amontoa em pilhas de entulho. Vê-se e criou uma onda. Assim, a gente foi para fora aqui, já estava tomado, né? A Defesa Civil diz que tudo começou com uma chuvarada na Serra Gaúcha. A enxurrada arrastou a terra das encostas, que acabou formando uma barreira no rio que passa pela cidade de Rolante. Quando ela se rompeu, uma grande quantidade de água e de lama veio o rio abaixo em poucos minutos. As famílias vão demorar para recuperar o que perderam, mas essa espera está sendo abreviada graças ao trabalho de voluntários como esses. São pessoas aqui de Rolante e das cidades vizinhas que assumiram a tarefa de limpeza das casas. É amor a próximo. Isso faz bem para a gente também o que está fazendo. A cidade foi tomada por um mutirão. O salão paroquial parece uma indústria funcionando a pleno vapor. Recebe e destina os donativos. Sônia e os amigos vieram de Sapiranga, a 50 quilômetros de distância. Nós viemos com cinco carros cheios. Pessoas, doações. Agora de tarde veio mais um grupo grande de lá. Está todo mundo colaborando para ajudar na cidade aqui. Gislaine mora em Três Coroas, cidade vizinha a Rolante, que há sete anos também enfrentou uma enchente. A gente tem essa obrigação do coração de vir ajudar eles também, para eles se erguerem também, né? Porque ninguém se ergue sozinho, a gente tem que se ajudar. Tchau. Tchau.